Oi, oi minhas amigas profissionais das bijuterias, eu vou falar mais um pouquinho sobre a L7, porque muita pergunta, muita gente perguntando nos grupos, aqui no direct, querendo saber mais sobre o L7, querendo saber como se cadastra, querendo saber como faz pra vender lá. Eu vou me atentar e falar a minha experiência na L7, porque se cadastrar, o site pra se cadastrar, essas coisas mais, a gente encontra tão fácil por aí no YouTube, só de falar como se cadastrar na L7, o que mais tem é vídeo ensinando a se cadastrar na L7. Até o próprio L7 ensina, eu quero trazer o meu ponto de vista, a minha opinião, a minha experiência com o L7, os segredinhos, o que eu aprendi que realmente dá certo lá, pra você aparecer mais. É sobre isso que eu quero falar, tá ok? Vamos pro próximo status. Eu tenho um pouco de experiência, né, com a L7, de alguns anos já, e tudo que eu souber de L7, tudo que eu lembrar pra falar, tudo que eu achar importante, que pra passar pra vocês, eu vou passar, tá ok? E entre altos e baixos, assim, né, porque eu tenho a loja na L7, eu acho que pelo menos uns 4 anos, se não me engano, e entre altos e baixos, porque nesse período eu já fiz loja virtual própria, e a loja virtual própria, eu acabei fechando e voltando de novo pra L7, por conta de não dar conta de querer abraçar o mundo, né, porque uma loja virtual própria, ela dá muito mais despesa, ela exige muito mais dedicação, exige, é, dá muito mais trabalho. Eu não tô dizendo que é errado ter loja virtual própria, muito pelo contrário, se você puder ter, é 100 vezes melhor, só, mas você tem que saber que você vai ter muito mais trabalho pra fazer. A grande vantagem do L7 é justamente pra quem tá começando, né, porque geralmente quando a gente tá começando, a gente não tem quem ajude a gente, a gente não sabe muito de marketing digital, a gente tem que abraçar o mundo, a gente tem que produzir as nossas peças, a gente tem que comprar material, fazer pesquisa de moda, produzir a peça, ficar pesquisando persona, divulgar nas redes sociais, responder comentários, entrar em contato com o cliente, fechar a venda, enviar pra cliente, fazer cálculos de precificação, ufa, é muita coisa. E ainda tomar conta de uma loja virtual própria, e que tem mais despesa, e você, e faz banner, e faz logo, e faz marca, e cadastra, e é descrição, e é, atrair, atrair tráfego pra sua loja própria, ufa, né? Então se você puder ter uma loja no L7, metade desse trabalho já é economizado, entendeu? Porque o L7 faz grande, assim, pelo menos na parte de tráfego, ele faz tudo. É, minha amiga empreendedora, pra ganhar dinheiro com isso, pra você ter a sua renda própria, não uma renda extra, sua renda principal da sua casa, você realmente dizer, é a minha renda esse trabalho, tem que trabalhar, tem que levar a sério. 30% do nosso trabalho, a gente dedica a produzir as peças, fazer compra, produzir as peças, calcular corretamente o preço, embalar, armazenar, isso. Os outros 70%, a gente tem que dedicar ao marketing da nossa empresa. A captar cliente, a ir atrás de cliente, a se relacionar nas redes sociais, a atrair pelas redes sociais, Instagram, Facebook, atrair essa galera toda pro WhatsApp, que é no WhatsApp que a gente realmente faz a venda, e tudo isso é 70% do nosso trabalho, essa parte de marketing, de atrair clientes, se relacionar com cliente. E aí que entra o L7. O L7 economiza muito do nosso tempo, porque é uma loja que a gente tem, que ele mesmo vai fazer muito do nosso marketing. No início, quando eu comecei a produzir bijuterias e tentando vender, eu abri primeiro uma loja própria, né? Foi até na loja integrada, eu criei a minha loja lá. E passou um mês, passou dois meses, passei três meses, passou quatro meses, e eu não fiz nenhuma venda. E lógico que não ia vender, eu não fazia tráfego, eu não anunciava, eu não fazia nada, né? Eu não sabia direito o que eu tinha que fazer, né? Pra falar a verdade. Então, porque no começo também a nossa loja nem aparece no Google, a nossa loja fica escondida lá, num lugar que ninguém sabe onde é, que ninguém vê, ninguém acha, ninguém visita a sua loja. Você tem que fazer anúncio, você tem que fazer tráfego, você tem que atrair através do Instagram, do Facebook, ficar chamando as pessoas direto pra sua loja. E a primeira dica muito legal que eu tenho pra dar sobre a L7 é, encara o L7 como um estágio. Você tá começando, você tá começando a adquirir experiência agora de atendimento com clientes, de como que é vender numa loja virtual, de como é preparar o produto, de como é enviar pelo correio, de como é se relacionar com essa cliente, atender as expectativas dessa cliente, atender os gostos dessa cliente. Encare isso como um estágio no L7. E quando você estiver preparada, quando você estiver com experiência já tirando de letra atendimento com cliente, aí você parte pra sua loja própria. Quando você já tiver capital pra investir em tráfego, investir em anúncio, porque isso é muito importante. Então se você não tem dinheiro pro começo, ou então você até tem dinheiro, mas você quer experimentar como é que é isso tudo, o que que dá certo, o que que não dá certo, começa pelo L7 que é, nossa, é uma escola. O L7 você aprende como ter sua loja. Bom, começando. E o que é o L7? O L7 é um marketplace, ou seja, ele é um shopping virtual. Ele é muito parecido com o Mercado Livre. Só que o L7, ele é muito focado, ele é focado em quem faz produtos artesanais. Ele é um site muito confiável, tanto pra quem é cliente que quer comprar, quanto pra nós, lojistas, artesãs, que queremos vender. E ele investe muito, muito em marketing, em remarketing. Quando a gente pesquisa alguma coisa no Google, se for algum produto, assim, que tenha a ver com artesanato, tenha a ver com alguma coisa feita à mão, que tenha no L7, com certeza vai aparecer alguma loja do L7 nessa nossa pesquisa do Google. Assim como no Google Shopping, assim como no Facebook também. E uma vez que você pesquisou, entrou pra ver no L7 sobre essa peça, e mesmo que você não compre, daí pra frente, você vai começar a reparar que todo lugar por onde você passar vai ter comercial, campanha do L7, no Facebook, no Google. Então, isso é muito forte neles. Eles fazem muita campanha, campanha de e-mail também. Eles fazem muita propaganda por e-mail também. E com isso, mostra a nossa loja também, né? No meio de várias outras, mostra a nossa loja. Continuando com a analogia do shopping, um shopping físico oferece várias vantagens, como praça de alimentação, banheiros, estacionamento, segurança, a beleza em si, em tudo isso. E o L7, por ser um shopping virtual, ele também oferece várias vantagens, como o pagamento seguro, pagamento por cartão de crédito, parcelamento, pagamento por boleto, caixinha de mensagem que a gente pode conversar em tempo real com a nossa cliente, né? Como se fosse um chat online ali, né? Que a gente tem esse direito. E tudo isso são coisas que a gente pagaria por fora, se a gente tivesse a nossa loja própria, né? A gente teria que ter por fora esses serviços. Outro ponto é que, se por um lado ele atrai muitos clientes, que é um ponto positivo, por outro lado também atrai muito lojista, que é um ponto negativo também. Assim como tem a sua loja, tem vários outros concorrentes do mesmo segmento que você, que vende as mesmas coisas que você, bem do seu lado, do lado da sua foto. Então, se você quiser fazer sucesso no L7, você tem que se diferenciar de todos os modos que você puder. Fazer fotos bonitas, bem tiradas, caprichar na descrição, caprichar no título da peça que você está vendendo, pesquisar pelas tags, porque lá no L7 também você coloca palavras-chave, né? Que são as tags, você tem que se diferenciar dessa forma. Principalmente foto, porque é foto que vai chamar a atenção das clientes. Entre a sua foto vai ter várias outras fotos. E é a foto que vai chamar a atenção das pessoas na hora delas escolherem um produto. Lá, mas na verdade a loja não é nossa. A gente não tem o poder de divulgação, a gente não pode divulgar nosso Instagram, nosso Facebook, nosso WhatsApp lá no L7. A gente não pode mexer na aparência da nossa loja. Então, a nossa loja vai ficar igual a loja de todo mundo. A gente pode mudar, sim, a foto do nosso banner, assim, a nossa foto pessoal. Mas o local das coisas, as cores das coisas, a gente não pode mexer. A gente vai ficar igual a todo mundo. Outro ponto bem negativo do L7, porque eu tô aqui pra trazer verdades, né? Não tô aqui só pra ficar falando bem do L7, vamos falar o ponto negativo também. É que, na verdade, a loja não é sua. Ele funciona mais ou menos como se fosse uma rede social mesmo, né? O Instagram não é nosso, o Facebook não é nosso, até o WhatsApp não é nosso, né? Então, o L7 também não é nosso. A gente coloca a nossa loja lá, a gente cadastra os nossos produtos. Mas também tem coisa boa. Uma coisa boa é o contrato que eles têm nos correios, né? Pra quem tá começando e ainda não tem CNPJ, não tem como fazer um contrato direto, você com os correios, aí você pode utilizar o contrato que o próprio L7 tem com os correios, que te dá desconto, né? No pagamento do frete, que... Agora, o frete, você escolhe na hora de você cadastrar a sua loja. Ou a cliente paga o frete, ou você paga o frete. Você que vai escolher, tá ok? Se a cliente paga o frete, esse desconto que você vai ter, você também pode repassar pra sua cliente o desconto, aí ela paga esse frete com desconto, ou esse desconto fica pra você. Ela paga o valor normal de um frete, e o desconto fica a mais pra você, entendeu? Tudo isso, na hora de você cadastrar os produtos, cadastrar a sua loja, tem os locais certinhos pra você fazer essas anotações, tá ok? Essas definições. Uma super vantagem também que tem, né, nesse contrato que o L7 tem com os correios, que a gente pode utilizar, é a segurança que a gente, nós lojistas, nós temos, e também a cliente tem. Porque, quando a gente faz a venda, e já é preparado o código de rastreamento, já também tá incluído o seguro pelo frete, então, quando a gente envia o produto pelo correio, quando a gente leva no correio, e o correio registra lá que recebeu, automaticamente a cliente já é avisada que o lojista enviou a mercadoria. A mesma coisa é quando a cliente recebe lá, quando ela pega da mão do carteiro, o carteiro também já anota lá, e a gente é avisada, a cliente recebeu a mercadoria. Então, e pelo meio do caminho, também tem o código de rastreamento, que dá pra gente saber por onde a mercadoria já tá, né? Então, eu acho isso uma super segurança pra nós e pra cliente também. Outra parceria que o Elo 7 também é com a plataforma de pagamentos, o Iricard, que é agora. Antigamente era o Moip. Mas, super tranquilo também, super parecido. É como se fosse, assim, o PagSeguro. A cliente, na hora que ela escolhe o produto, ela mesmo já escolhe a forma de pagamento. Ela pode pagar por boleto, pode pagar no cartão de crédito, ela pode parcelar no cartão de crédito. Agora também tem essa novidade que pode parcelar. Vamos a mais um ponto negativo, né? Porque eu tô bem intercalando, né? Prós e contras, né? Então, um ponto negativo é que a nossa marca não fica conhecida, né? A gente não consegue fazer a nossa marca ficar conhecida. Por exemplo, a Luciana Acessórios não fica conhecida. Quando alguém compra de mim, por mais que eu mande com a minha tag Luciana Acessórios, sacolinha Luciana Acessórios, etiqueta Luciana Acessórios, o que marca na cabeça da pessoa é que ela comprou no Elo 7. Um exemplo, é uma menina que ela gosta de ficar divulgando, assim, um pouco blogueira, assim, iniciante, né? Ela gosta de divulgar, né? As compras dela e ela gostou muito, né? Do que eu enviei pra ela, né? Das compras que ela fez, tudo. E ela falou pra mim, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, vou divulgar você no meu Instagram, tatatá. Aí chegou o dia, ela fez a divulgação e falou pra mim, vai lá dar uma olhada. Aí quando eu fui lá dar uma olhada, ela mostrou as peças, fez um texto muito bonito e falou, ó, eu comprei no Elo 7, eu fiquei super feliz, super atenciosa. Vamos a mais um ponto, um ponto que pode ser negativo, mas se você olhar com outros olhos, também pode ser positivo. Então, vamos supor que você divulgue a sua loja do Elo 7 no seu Instagram. O que você não pode é divulgar o seu Instagram no Elo 7, mas divulgar o Elo 7 no seu Instagram, pode. Você pode colocar o link da sua loja do Elo 7 na bio do seu Instagram, no lugar onde a cliente pode clicar e ir direto pra sua loja do Elo 7. Pois bem, vermelho, ela já pode comprar, mas só que, logo embaixo, do lado, em vários locais, tem vários outros brincos vermelhos de várias outras lojas. Se um outro brinco chamar a atenção da sua cliente e ela clicar, ela vai pra outra loja. Vamos supor que você fez isso e a cliente adorou um brinco vermelho maravilhoso que você fez, aí você fala, ah, clica no link da bio. Aí você coloca direitinho lá o link da bio que vai cair direto nesse brinco vermelho. Sabe o que acontece? Ela caiu direto no brinco com as peças muito parecidas com as suas. E se alguma outra loja chamar mais atenção do que a nossa, corre o risco dessa cliente clicar em uma outra foto e ir parar em uma outra loja que não tem nada a ver com você e às vezes ela acaba comprando de uma outra pessoa. Assim como num shopping também, né? A gente chama a nossa amiga pra ir na nossa aula num shopping pra comprar uma blusa branca que ela gostou. Meu, até ela chegar na nossa loja que às vezes é lá no terceiro andar, ela passa pelo primeiro, pelo segundo, ela pode ver uma outra loja com uma outra blusa que chamou mais atenção, ela entra nessa outra loja e esqueceu de você, babar ou você. Então isso pode acontecer também no Elo 7, ok? Então, como um shopping, a gente corre esse risco, né? A gente leva a cliente do Instagram pra nossa loja do Elo 7, só que chegando lá no Elo 7, ela tá num shopping, ela tá vendo várias lojas, ela tá vendo foto de vários outros lojistas. Agora, o lado bom, o lado positivo disso é que o contrário também acontece, né? Uma concorrente sua chamou a cliente dela pra visitar a loja dela no Elo 7. Chegando no Elo 7, você tem a sua foto perfeita, linda, maravilhosa, que super chamou a atenção dessa cliente e da sua concorrente. Aí, essa cliente clica na sua foto e você faz a venda. Isso também pode acontecer. Então, é uma faca de dois gumes, né? Então, o que a gente tem que fazer pra driblar isso? Fotos poderosas, fotos bem tiradas, fotos caprichadas, bem claras, bem nítidas, fotos de bastante detalhes. No Elo 7, a gente pode colocar cinco fotos do mesmo produto. Então, fotos bem caprichadas, bem bonitas. Eu sugiro uma foto na pessoa usando, uma foto na mesa com fundo branco, uma foto de um detalhe bem no close mesmo. Limpa bem a lente pra aquela foto sair bem nítida, bem clara, bem bonita, bem chamativa. Eita! E o Elo 7 tem várias ferramentas pra facilitar, pra gente, que ajuda muito. Tem a vitrine Elo 7, que a gente também pode deixar a nossa loja mais com a nossa carinha. Tem o aplicativo Talkset, que facilita muito a gente conversar com a nossa cliente, mandar o nosso catálogo de fotos diretamente pro WhatsApp da cliente. E tem muita coisa que facilita. Tem relatórios, dá pra gente saber, tem relatório das nossas vendas, relatório dos produtos mais buscados. Enfim, tem várias coisas que o Elo 7 facilita pra gente. E isso tudo é muito bom porque a gente fica tendo uma noção mais ampla do nosso negócio. A gente encara o nosso negócio de uma forma mais profissional com esses relatórios, com essa aplicativa do Talkset, com o vitrine Elo 7, enfim, com tudo isso. A gente fica sendo dona do nosso negócio mesmo, a gente tem mais o nosso negócio nas nossas mãos, administrar a gestão dele pelos relatórios é muito bom mesmo. E, por fim, eu vou falar sobre a famosa comissão do Elo 7. Quanto que a gente paga pro Elo 7? Se cadastrar no Elo 7, manter a nossa loja lá, divulgar lá, não pagamos nada, a gente não tira nenhum centavo do bolso. O que acontece é que quando a gente faz uma venda, já é automaticamente descontado do valor da venda, do valor que a cliente pagou, é descontado a comissão do Elo 7, que pode ser 12% ou 18%. Eu vou explicar um pouquinho no próximo Stories a diferença dessas duas porcentagens, que é a gente que escolhe o valor. Quando a gente cadastra os nossos produtos no Elo 7, na verdade, a gente está fazendo anúncios, né, na plataforma do Elo 7. E no momento da gente cadastrar as nossas peças, a gente escolhe se a gente quer anúncio básico, que aí vai descontar 12%, ou se a gente quer anúncio plus, que aí vai descontar 18%. E a diferença é a exposição, com 12%, escolhendo a opção 12%, a gente vai ser mostrada para determinado número de pessoas, e escolhendo 18%, a gente vai ser mostrada para mais pessoas, mais vezes, a gente vai ser mais mostrada nas buscas do Elo 7. Quando alguém digita lá brinco vermelho, aí o Elo 7 mostra todas as lojas que tem brinco vermelho. Como são muitas lojas, então tem uma ordem. quem escolheu o anúncio plus, o Elo 7 coloca primeiro. Quem escolheu o anúncio básico, o Elo 7 vai deixando para depois, mas mostra também, só que mostra primeiro quem escolheu o mais caro, né? E é isso. E agora a pergunta que não quer calar, né? Luciana, vale a pena, não vale a pena vender pelo Elo 7? Eu super acho que vale a pena. Essa comissão de 18%, a comissão mais alta do Elo 7 é quase um quinto do valor do nosso produto, né? É uma comissão relativamente alta, mas eu acho que é super válida, porque se você for fazer anúncio para uma loja própria sua, esse é o valor que você vai gastar também, até mais, né? Você vai ter mais gasto ainda se você, e sem dizer que você vai ter que fazer o anúncio em si, aprender a fazer anúncio, trabalhar com o Facebook ou com o Google, você vai ter que estudar para isso, vai errar muito, vai errar nos anúncios, vai correr o risco de trazer gente que não tem nada a ver, então o Elo 7 vai fazendo tudo isso pela gente, eu acho que é super válido, sim, eu acho que compensa, sim. Agora uma coisa é você ter que saber calcular o preço corretinho do seu produto. do seu produto